Pessoal, eu vou ensinar aqui que jeito que tira a medida do cachorro para a gente fazer a cadeirinha. Porque às vezes as pessoas precisam tirar a medida, que é longe daqui, e às vezes eles não sabem. A medida é daqui, ó, do peito deles, são três medidas, ó, do peito do cachorro até aqui na parte de trás, na bundinha dele, ó. Tira essa medida do peito aqui, ó, do peito, aqui, ó, do peito do cachorro até aqui atrás. Aí, a primeira medida é essa, a segunda é a largura do cachorro aqui em cima, ó, as costas dele, de um lado, no outro dele. E a terceira medida é a altura. Aqui, você mede que altura que ele tem, que o cachorro tem lá do chão até aqui, ó. No começo da barriga, ó. Então, são três medidas. Essa, o comprimento que é do peito, aqui na bundinha do cachorro, e a largura, entendeu? Então, aí fica fácil para a gente fazer a cadeirinha na medida certa, ó. Aqui a altura, aqui pegando da barriga, não é aqui do lombo, não, daqui da barriga, ó. Da barriga, ele em pé, daqui da barriga, lá no chão. Aí fica beleza para a gente fazer a cadeirinha, entendeu? Aí fica, ó,見て galera. Hoje da barriga, ó. Hoje da barriga, ó. Um, o nosso, já, né, né, né? Amém.